Bom dia, composteiros! Tudo bem? Aqui é a Vera Lemos do canal Ateliê das Minhocas e hoje eu quero convidar vocês para entrar aqui na minha garagem. Olha só! Vou apresentar vocês, para quem não conhece, tá? O meu sistema de criação de minhocas na minha garagem. E eu quero mostrar todo o meu sistema para vocês. Vocês viram o meu carro lá fora, né? Que é aqui que fica o carro. Então, quando eu preciso trabalhar e como eu tinha aqui gravado esse vídeo, eu tive que desmontar tudo, tá? Eu vou apresentar primeiro o seguinte aqui, ó. Aqui é meu freezer epifado, que eu uso como sistema de preparo de meu pré-composto. Aqui acabei de fazer o revolvimento e para preparar um pré-composto que estava dando problema, certo? Que as minhocas não aceitaram. Fiz várias provas biológicas e não aceitaram. Aqui, gente, aqui é uma terra adubada que eu tenho, que eu vendo também. E aqui é meu armazenamento de húmus. Olha só a quantidade de húmus que eu tenho armazenado. Esse aqui, nessa primeira parte aqui, é o húmus recém-peneirado. Olha a qualidade desse húmus, gente. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. E você, se você ver, você vai encontrar minhocas no meu húmus, tá? Eu sempre falo isso. Tem minhocas que eu gosto de deixar aqui para os clientes chegarem a ver que tem minhocas. Olha aqui. E não é poucos, são poucos não, tá? Tem bastante. Então, esse é meu húmus armazenado, que inclusive eu ensino como manter essa umidade aqui no canal. Eu ensino para manter essa vida desse húmus. Do lado esquerdo aqui, você vai ver meu sistema de pré-compostagem. São minhas composteiras, que hoje eu já vou revolver e vou montar uma composteira aqui, ó. Resíduos que saíram da minha cozinha. Então, o sistema de pré-compostagem. Desse lado aqui, é a minha cama de cavalo, tá? Eu armazeno a cama de cavalo, que eu vou preparar alimento para as minhocas, ou então já dou direto. E esse aqui, gente, é o meu conteúdo ruminal que eu peguei essa semana. Eu peguei 24 sacos de conteúdo ruminal. Olha só que maravilha. E do jeito que eu queria, porque eu gosto de conteúdo ruminal assim, flocado. Eu não posso pegar ele novo, porque o novo ele tem um cheiro muito forte, né? Então, eu pego ele já assim, pré-compostado, que já vem bem flocadinho, que as minhocas ficam lindas. Então, todo isso aqui é meu armazenamento de cama de cavalo e coloquei esse de conteúdo ruminal. E olha aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é meu armazenamento de conteúdo ruminal que eu peguei essa semana. São 24 sacos. 23, porque aquele ali já tá. Vamos voltando aqui agora, que eu quero apresentar o restante do sistema de criação aqui. Então, aqui as pré-compostagem, né? E vamos aqui, ó. Aqui é minha prateleira, onde eu ganhei esses baldes do meu amigo Ronaldo, Agro Viveiro Nunes, que eu despacho as minhas gigantes africanas, quando as pessoas vêm aqui buscar. Os pescadores, né? E aqui, olha só, deixa eu puxar essas cadeirinhas, onde meus visitantes chegam e sentam. Eu quero mostrar para vocês, além dessas, desses baldes, eu tenho esse aqui também, ó. Aqui a visão, gente, é sempre reaproveitar tudo. Sabe aqueles baldinhos de planta, que as pessoas despercadas adquirem, né? Para poder manter a umidade das plantas? Então, isso aqui eu consigo. Isso aqui é jogado fora, eu aproveito. E aí, eu vou mostrar para vocês o seguinte, a minha criação de minhoca numa maceira. Isso aqui são maceiras que eu consegui com um amigo, que é pedreira, ele montou. Tem uma obra aqui perto de casa, ele montou para mim. 0800, tá? Claro, eu fiz um sagrado de um bolinho, um pudim para eles. E aqui tem minha gigante africana, que está no processo de engorda. Olha aqui, ó. As maiores, olha aqui, ó. A gigante africana. No conteúdo do ruminal, tá, gente? Ela ainda não está parruda, não. Está no processo. Então, deixa elas aí, quietinha, para não estressar. Além dessa maceira, temos aqui também, ó. Aqui é uma maceira que eu utilizei para colocar o conteúdo ruminal quando eu quero alimentar as minhas. Porque lá, é porque agora está aberto, gente. Mas quando eu boto o carro, boto a bicicleta, boto as caixas vazias, fica muito, muito fechado e difícil o trânsito. Aqui é o seguinte, aqui é o humus, que eu tirei das caixas de gigante africana, que eu estou deixando perder a umidade para poder peneirar, certo? Aqui é outra maceira, onde eu tenho as minhas violetas do Himalaia. Aí você me pergunta, Vera, mas como é que você conhece? Gente, na caminhada a gente vai identificando as meninas. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Elas estão no processo de engorda também. Aqui é uma violeta, ó. Ela tem um corpo mais cilíndro. Olha a agilidade delas, você vê? Então, essa é uma violeta. Ela é bem mais ágil, o corpo cilíndrico, a cabecinha mais escura. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Né? Olha aqui, ó, o critelo mais avermelhado, a visibilidade ficou difícil, né? Mas essa aqui é uma violeta do Himalaia. Ela é bem ágil. Ok, vamos deixar essas meninas aqui. E vou mostrar aqui essa outra maceira, pessoal, bem maior, onde eu tenho também as gigantes africana, ok? Ontem eu coloquei comida pra elas, né? Olha aqui, ó. Olha como é que tá essa gigante africana. Deixa eu só pegar pra você. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa menina. Olha que essa gigante africana. Ainda não tá, ainda muito grande não, tá? Olha aqui, ó. Deixa ela bonitinha, porque senão elas vão fazer autotomia, elas vão se estressar, né? Elas são muito sensíveis, essas minhocas. Aí você me fala, Vera, mais uma vez, como é que eu conheço? Gente, o doço dela é mais escuro. A barriga, pode ver que você vai ver, a barriguinha dela é achatada. Olha aí, ó. Mais clara do que o doço, né? E como eu sempre falo, a gente vai tendo uma caminhada com elas e vai conseguindo identificar. E ela, outra coisa, a consistênciazinha dela é mole, ó. Ela é meio molenguinha, tá? Então, deixa elas aqui, quietinhas, porque como eu falei, elas podem fazer autotomia, porque elas soltam o rabo, parte do corpo, né? Então, vamos lá. Vamos apresentar mais... Opa, deixa eu arrumar aqui direitinho. Eu gosto de botar a cobertura, pra não perder muita umidade, né? Nesse substrato. E eu boto as tampas por causa que tem muito sabiá, ok? Então, deixa aí as minhas. Ali, gente, é meu balde de água. É porque eu uso água aqui do sistema de distribuição, né? Então, como ela tem cloro, aí você pergunta, faz mal pras minhocas? Não, pras minhocas não, mas faz mal pros micro-organismos, né? Então, o micro-organismo é parceiro das minhocas e se torna alimento das minhocas. E aqui foi meu primeiro criador, meu criador de chão. Aqui, antes, era um jardim. Aí, eu peguei e tirei as plantações, as plantas e fiz esse criador. Aí, como eu não tinha tanta experiência, né? Elas se misturaram. Aí, tem gigante africana, tem californiana e violeta do Himalaia nesse criador. E aqui, gente, são as caixas suspensas por... é... como é que fala? Cavalete. Eu tô rindo porque tem um amigo que eu chamava de tripé, mas, na verdade, é cavalete. Ele me corrigiu e eu agradeço. Ó, o Damião, né? Também do grupo de criadores de inseto. Então, é isso aqui, ó. Aqui são as californianas, tá? As californianas, que eu... nas caixas de isopor. E essa aqui é uma criação de puladeiras havaianas, ok? Eu só tenho uma caixinha de experiência pra aprender como fazer, né? E aqui, vamos voltando, ó. Ok? Essas aqui são as caixas... deixa eu mostrar pra vocês. São as caixas de isopor novas, que eu utilizo quando eu vou despachar a minhoca pras outras cidades, tá? E aqui tem minhas plantinhas na minha garagem. Quando eu termino todo o processo de peneirar ou trabalhar, meu carro volta pra cá, tem a bicicleta, tem as caixas vazias que volto pro local dela, né? E depois dessa filmagem aqui, eu vou fazer o revolvimento desse pré-composto e vou montar uma nova pré-compostagem. E esse é meu menino. O menino composteiro, que me faz parceria aqui no canal, né? Gravando, me ajudando a gravar os vídeos. Então, é isso, gente. Tô passando pra compartilhar, pra mostrar pra vocês que é possível criar minhocas em pequenos espaços, ok? Então, é isso aí. Dê um like, fortaleça o menino e a coroa. Bom dia, composteiros! Adiós!